Como o Atleta está? Bem, tiraram ele de lá, mas a Unuratu foi capturada. Ah não, você também. Estou, eu vou atrás da caixa, não sei quanto tempo vou demorar. Faço o que for preciso. Obrigada. Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui ao Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Bora continuar de onde a gente parou, o olho da serpente está ali daquele lado. Eu acho que é aquilo lá no meio, aquilo me parece ser um templo. E a gente tem que ir até lá. Talvez pulo daqui. Continua Lara, não, continua. Continua, isso. Vai mais para baixo, mais um pouco e... Beleza. Vamos lá descendo. Deixa eu ver se com corda aqui eu consigo fazer isso, para poder pendurar ali daquele lado. Para aí que esses risquinhos eles mostram tudo, né? Agora para o outro lado e... Vai. Caraca. Não estava contando com isso. Só mais um pouquinho. Agora a gente desce. Opa. Impossível. Não posso levar mais nada. Ok, está de boa. Vamos embora. Beleza. Dá para pegar? Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Essa parte está bem maneira. Parece que é o único caminho. Ok. Então é só descer. O melhor que eu penso. Já não deve dar para mais... É largar. Não sei quem me perguntou por que dava essas paradas e tal. Cara, isso é só um loading. Eu contra isso não posso fazer nada. Sempre que faz um loadingzinho... Está cheio. Vou dar essas paradas. Já vi que é por ali que eu vou. Descer e vambora. O que a gente tem aqui? Apagaio. Ok. Continuar subindo. Subindo. Cara, eu gosto muito desses pulos duplos. Eu acho que são bem maneiros. Eu pelo menos gosto muito. Parece que tem um templo lá embaixo. Agora era um pulo maneiro, hein? Isso aqui está mal. Isso já deveria... Deveria ter sido ela. Acorda. Já deixaram aqui. Deveria ter sido ela. Então assim, galera. Estive fazendo aqui umas melhorias nela. No arco e flecha. Estive fazendo umas melhorias nas armas. Está de boa. Vamos embora. Eu costumo sempre fazer um corte aí quando faço essas melhorias. Quem fez essas coisas? Vamos embora. Vocês veem assim, esse loadingzinho do lado. Às vezes é o loading da fase, do level. É alto. Mas dá para mergulhar. Certo. Aí vou eu. Ah, cara. Pena que ela não deu aquele mergulho de cabeça. Isso é espetacular. Mas como é muito alto, não dava para fazer esse mergulho, né? Porque eles quiseram fazer uma coisa real. Mas para o espetáculo ficava melhor o mergulho de cabeça. Então é assim, vamos ver o que é que tem por aqui. Rapidinho. Eu dou aquela voltinha básica. A gente quer ir para ali. Eu já vi que tem uns peixes aqui embaixo. Umas piranhas. Olha ali, olha ali. Isso aqui é ponto de experiência. Beleza. Beleza. Eu estou preocupada com essas piranhas que estão aqui embaixo. Mas elas estão bem lá embaixo. A gente consegue mesmo assim. Passando aqui. Faz boa. Eu acho que ficaram para lá. Opa, volta ali. Volta ali. Isso aqui é bom. Pega aí. Ok. Experiência adquirida. O que a gente tem aqui. Olha o loading. Dá para respirar ali, eu acho. Ele é boa. Ou ali ou lá na frente, não é? Cara, não é aqui não, mano. Vai, 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 vai. Eu preciso de ar. Beleza. O que a gente tem por aqui? Eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, vai para lá. A única preocupação são os peixes. Se tiverem piranhas aqui, aí é sinistro. Eu ouvi um grito. Caraca. A sério, eu não tinha visto isso. Eu parei mesmo em cima. Não posso carregar mais nada. Lá em cima. Ok, está de boa. Parece que eu vou subir aqui. Que porcareira é essa do meu lado? Eu, hein. Caraca, moleque. Tem bicho aqui. Cadê? Tem bicho aqui, maluco. Isso. Vai. Para trás e... Para frente. E para trás e... Vai. Sobe, sobe, sobe. Meu, sério. Tem bicho aqui, cara. Deixa eu pôr aqui a metralhadora já. Ok. Vamos embora, Lara. Ainda falam mal desse jogo, né? A sério. Onde é que eu quero ir? Quero ir para lá, mas dá para vir por aqui. Talvez aqui seja a volta. Ok. 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 Ok, está de boa. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. E vamos embora. Onde é que eu já vi isso? Cadê, mulher? É só um barulho. Beleza. Isso. Preparar aí. Vai. Só um barulho. Estou vendo bicho em volta de mim. Como é que é só um barulho? Está de brincadeira? Esses fones de hoje em dia também não ajudam nada. Beleza. Olha quanto morto que tem aqui. Ai. Tem bicho aqui comigo. Aí sim, hein? Escopetão ali esperando a gente. Pode pegar. Pega que é teu. Aproveita que tem bala e tem escopeta. Agora sim. Agora está falando minha língua. Vai lá o tic-tic. Isso. Podia ter feito um tic-tic mais forte, né? Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade. Ok. Um savezinho aqui. E é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a todos por terem assistido. Pedir a vocês para não esquecer os likes e os comentários. Galera, mais uma vez. Valeu. Falou. Eu vou nessa. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi.